Você sabia que existe uma bolsa específica para cada tipo de estilo? Olá, sou a Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo. Quem ainda não me segue nas redes sociais, meu Instagram é arroba raquelrochamoda. Hoje vamos falar sobre bolsas para cada estilo. A gente sabe que nós temos 7 estilos universais. Se você não conhece esses estilos, eu já fiz um vídeo explicando sobre quais são esses estilos e como eles são caracterizados. Então, corre lá no card para você descobrir qual é o seu estilo. Bom, mas as bolsas também possuem estilo. E é sobre isso que nós vamos trocar uma ideia hoje. Mas antes da gente começar, não esqueça de dar aquele like para ajudar aqui o canal. Bom, a primeira bolsa que nós vamos falar é a bolsa romântica. Sim, gente, assim como tem o estilo romântico, né? De se vestir, de se calçar. Existem também os acessórios que são mais voltados para esse estilo romântico. E assim não é diferente com a bolsa. Então, a bolsa romântica, ela segue essa linha do estilo romântico. Ou seja, é uma bolsa delicada. Existem as bolsas feitas de tricô, né? Aqueles tons mais rosados, tons candy, que também são muito ligados ao estilo romântico. E eu estou falando daquelas bolsas feitas à mão, né? Aquelas bolsas feitas à mão em tricô. São bolsas macias, bolsas desestruturadas, que têm uma cor suave, como eu já falei. Podem ter lacinhos e florais, né? Porque o floral, ele é muito associado também ao romântico. E são bolsas bem delicadas. Esse tipo de bolsa é considerada do estilo romântico. Próxima bolsa é a bolsa sex. É, gente, a bolsa sex, ela também acompanha esse estilo sex. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode encaixar nesse estilo as bolsas que têm textura animal print, como a textura croco, a textura cobra. Também a gente encaixa aí nesse estilo as bolsas de couro, aquelas que chamam bem a atenção, que normalmente vem acompanhado aí de algum detalhe dourado, né? Porque o sex, ele liga muito a combinação do preto com dourado, né? Que é uma combinação mais glamurosa e que realmente tem esse quê aí de sex. Também as bolsas com brilho, né? O brilho também entra aí nesse estilo. São bolsas estruturadas, que podem ter os detalhes em argola ou em metal. Também as bolsas com camurça, né? Camurça com detalhe dourado também se encaixa muito bem nesse tipo de estilo. E aquelas bolsas, né, que tem a corrente, a alça de corrente, elas também se encaixam aí no estilo sexy. Próxima bolsa é a bolsa tradicional. Sim, gente, a bolsa tradicional é aquela bolsa estruturada, que não tem muitos detalhes, normalmente ela é de um tamanho mediano, né? Não é nem muito pequena e nem muito grande, né? Aquela bolsa clássica, minimalista, com poucos detalhes ou nenhum. É uma bolsa prática, né? É uma bolsa atemporal que dá pra você usar em praticamente todas as ocasiões. E ela é super indicada para o ambiente de trabalho, né? Por ser uma bolsa discreta e que não chama a atenção. Próxima bolsa é a bolsa esportiva. A bolsa esportiva, gente, é aquela bolsa que você pode carregar pra praticamente todos os lugares, né? Se você tiver um estilo esportivo, esse tipo de bolsa é super confortável, né? É uma bolsa que tem um tamanho legal, que cabe muita coisa pela própria praticidade do material que ela é feita. É aquela bolsa que cabe tudo, né? E você identifica uma bolsa esportiva pela própria aparência dela, né? Que vem sempre em materiais sintéticos, né? Materiais bem confortáveis de se carregar. Aqui também, nesse estilo, entram as mochilas. Mochila é um tipo de bolsa super específico desse estilo esportivo. São bolsas ótimas, né? E não é só aquela bolsa pra você levar pra academia. Ela se adapta também perfeitamente a vários outros tipos de ambiente. Antes da gente continuar, vai logo se inscrevendo aqui no canal. Tem um botão aqui embaixo com a palavra inscrever-se. Clique nele, clique no sininho pra que você receba conteúdos de moda, como este aqui, toda semana. E aí o YouTube vai sempre te alertar quando esses novos vídeos estiverem aí chegando pra você. Mas vamos continuar. Nossa próxima bolsa é a bolsa elegante. Gente, essa é aquela bolsa que ela é discreta e imponente ao mesmo tempo. Aqui entram aquelas bolsas feitas de material de qualidade, mas que tem alguma aplicação que dê uma bolsa. É uma bolsa bem sofisticada, né? Além de ser normalmente muito bonita visualmente. Próxima bolsa é a bolsa dramática. Gente, essa é uma bolsa moderna, que foge aí ao convencional. Aqui entram aquelas bolsas geométricas que tem um modelo bem diferenciado. E aqui, no estilo dramático, vai entrar as bolsas de tendência. Que inclusive eu já fiz um vídeo sobre tendência de bolsa na vera-verão 2021. Vou deixar aqui no card pra vocês clicarem, darem uma olhada lá, pra ficarem por dentro, sabendo quais são essas bolsas aí da tendência verão 2021. Que muitas delas, ó, entram aqui nesse estilo. Estilo de bolsa dramática. E pra finalizar, nós temos a bolsa criativa. É, gente, assim como o estilo criativo, a bolsa criativa é aquela que foge totalmente dos padrões. É aquela bolsa que tem um formato, uma forma bem diferente. E aqui eu vou citar como exemplo, aquelas bolsas de palha que tem um modelo cilíndrico, que tá super em alta. Porque o que conta essa bolsa ser desse estilo criativo, não é por ela ser de palha, mas é pela forma que ela tem, que é cilíndrica. É bem diferente, foge aos padrões, né? Então ela é caracterizada como uma bolsa criativa. Aqui entram também aquelas bolsas étnicas, bem coloridas, bem diferentes. Então esse estilo é estilo criativo. E agora você vai me contar qual é o seu estilo de bolsa aqui nos comentários. Você gosta mais da bolsa tradicional? Da bolsa dramática? Da bolsa romântica? Conta aí pra gente ficar sabendo. E como eu já falei anteriormente, inscreva-se no canal, tocando no sininho, pra que você tenha acesso a mais conteúdos informativos de moda como esse aqui. E não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem consigo própria, com os outros e com o mundo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.